Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego, O Amor é Cego. Eu sou Marcos Lima e seja bem-vindo ao Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Curta, compartilha, se inscreva, porque o canal ontem baixou de 180 mil espectadores, audiência, seguidores. Hoje vamos comentar o filme O Amor é Cego. Eu vou dar um pouco de spoiler, gente, mas pelo amor de Deus, o filme é de novembro de 2001, ou seja, 18 anos. É um filme que já pode beber, é um filme que já pode votar, é um filme que já pode ir num hotel. Então, pelo amor de Deus, não tem problema, até porque o que eu quero discutir aqui não é um filme em si, mas a mensagem que o filme passa é o filme de Hollywood, é uma produção dos Estados Unidos com a Alemanha. A Green's Patrol é a atriz principal, Jack Black faz o papel do Hulk, que é o personagem principal. Rapidamente, contando o filme, começa com ele, o Hulk criança, nove anos, o pai dele no leito de morte. E o pai dele já estava meio com problema com morfina e tudo mais, então ele dá umas dicas que você não espera ouvir. Assim, uma coisa bem machistão. Não, tem que pegar mulheres com seios grandes e com bunda, não sei de qual jeito. Assim, com essas palavras eu não tenho culpa. Ele corta e o Hal, com 20 anos, jovem, assim, 20 e poucos anos, ele não lembra quase nada do pai, ele fala que não lembra nada, mas acho que isso deve ter ficado na cabeça dele, porque ele tem com o amigo dele o Maurício, e eles são bem superficiais. Daquele tipo de cara que vai na boate, vai nas nights e só quer saber do físico das mulheres. Não, só pega uma mulher linda, só passa, assim, com esse linguajar, o Maurício até sai com uma mulher, mas ele fala, não, ela tem o dedão do, ela tem o dedo do, o segundo dedo maior do que o dedão no pé. É, eu fiquei meio preocupado, porque eu acho que o meu também é maior, acho que o Maurício não sairia comigo, mas graças a Deus. Enfim. E ele põe os padrões, segundo os companheiros dele que trabalham, os padrões muito altos, e ele não se dá bem no amor com ninguém. Ele não consegue namorar, a vizinha dá escolacha a ele e tudo mais. Até que ele, no elevador, ele conhece um guru, eles ficam presos no elevador, ele conversa com o guru, e o guru hipnotiza ele para que ele tenha uma vida amorosa melhor. Só que o que o Raul queria era que o guru fizesse ele ter a atenção das mulheres bonitas. O que o guru fez foi, na verdade, fazer com que o Raul visse a beleza interior. Então, a primeira cena, depois disso, ele entra no táxi com uma mulher, que é considerada a beleza normal, só que, aos olhos dele, ela é linda. Eu fico até pensando como é que foi feita essa cena, né? Ó, então, aqui você vai fazer a parte que ela é linda, você vai fazer a parte que ela é feia. É um negócio... Enfim, esse filme tem umas coisas que, hoje em dia, eu não sei como é que seria, né? E é até bom olhar pra trás e não ver nada e ver que as coisas mudaram um pouco, porque o filme traz essa discussão. Porque, a partir de agora, o Raul começa a olhar pras meninas e começa a ver a beleza interior. Então, ele conhece umas meninas na boate e, enquanto o amigo dele, cheio de preconceito com elas, não, quer ser um hipopótamo, quer ser um não sei o quê, ele se divertindo porque elas são inteligentes, são legais, assim, vendo dentro delas. E até que ele conhece a Rosemary, que é a Grunt Patro, que é a personagem principal. Ele conhece ela numa loja, ela tá com um biquíni grande na mão, e ele faz uma piada como se ela não fosse comprar pra ela, né? Fosse pra uma amiga e tudo mais. Ela se sente ofendida porque ela é retratada como obesa, bastante obesa. E ele a vê como uma mulher, das características dele, como uma mulher linda. Inclusive, esse é outro contraponto que o filme faz de uma forma que é bastante ácida, né? Tipo, a figura é muito associada à gordura, né? E isso a gente sabe que, felizmente, esse conceito mudou. Tem muita mulher fazendo trabalho na internet, homem, mostrando que, cara, existe beleza de todas as formas. Mas no filme é muito retratado, porque é tratado isso. O problema dela é ser gorda. Tanto que ela é a Grunt Patro, é a mesma atriz, só que engordeceram ela, né? E é isso que era a zoação. O amigo dele falava... Quando o amigo dele conheceu ela, ele falou, Nossa, cara, não é possível. Cadê a mulher que você falou? Não, tá ali, não. Atrás do rinoceronte. E a primeira vez que eles saem, ela quebra uma cadeira. Ela senta e quebra uma cadeira por conta do peso dela. E o Raul não entende porque o Raul vê ela do estereótipão de beleza, né? Que é aquele estereótipo que a gente é acostumado a engolir aquilo. Até o guru fala, né? Depois que esse... A gente tá hipnotizado também pelo estereótipo de beleza que a gente, desde pequeno, aprendeu a ver. No caso, quem enxerga. E é só que ele se apaixona pela Rosemary sem ver que ela é gorda, né? Sem ver como o filme retrata. O filme retrata ela gorda. Eu não estou falando que uma pessoa gorda é uma pessoa feia. O filme retrata a gordura como símbolo de feio, de não aceitação. Só que ela é filha do chefe. Então todo mundo... do chefe dele. Então todo mundo começa a falar que ele tá com ela só por conta disso. E não é. Ele se apaixona por ela. Eu não vou contar exatamente todo o filme. Não é esse objetivo e tudo mais. Até porque o filme quer discutir essa questão superficialidade, né? Você enxerga... O que você enxerga na pessoa? O Maurício, que é o amigo dele, que é o Jason Alexander, ele vai falar de novo com o guru. Fala, olha... O Raul só tá ficando com mulher estranha, não sei o quê. Tira ele dessa hipnose. E o guru fala assim, ué... Você quer que eu tire de uma hipnose e ponha outra hipnose? Ou você acha que esse conceito de beleza também não é uma hipnose? Que a mulher tem que ser assim, assim, assim. E é exatamente isso. E isso as redes sociais também, da mesma forma que as redes sociais fazem aparecer muitas belezas que a gente não considerava belezas e tem muitas páginas aí de empoderamento e tudo mais, as redes sociais também, elas vão acentuando esse padrão de beleza, né? As pessoas... Gente, tem muito influenciador que só é bonito. Que não tem conteúdo, que não tem lá. Que as pessoas seguem, que as pessoas idolatram. Isso... E tem muita gente que fica deprimida. Ah, não, o fulano tá na praia com um corpão. Eu tô aqui de chinelo, de camisola, dentro de casa, limpando o chão. Como se aquilo fosse a verdade da pessoa, né? É os nossos bastidores comparados com os holofotes dos outros. Mas isso é o outro papo. É só pra dizer que as redes sociais acentuam um pouco isso. A gente vê a foto de uma mulher mais velha... Mulheres têm muito isso, né? Homens eu não sei tanto. Eu não tenho porque eu não enxergo. Mas talvez se eu enxergasse eu tivesse. Ah, não, o fulano é mais velho do que eu. Não tem uma ruga, não tem uma celulite. Mas e os filtros? E todos os photoshops, né? Cadê o filtro da... Da falta de moral? É esse filtro que a gente deveria ter. Cadê o filtro da falta de caráter? Pra tirar... Pra botar caráter nas pessoas. Isso não tem. Será por quê? Porque a gente tá muito mais acostumado a dar valor ao que é bonito. Aquela primeira impressão. A gente olha pra uma pessoa e vê e julga ela pelo que a gente vê. Pelo que a pessoa veste. Pelo como que a pessoa é. Isso já tá entranhado na gente. Aí depois a gente não quer que o mundo seja superficial. Depois a gente não quer que o mundo julgue a gente assim. A gente dá valor às características que não são superficiais? A gente dá valor? Quantos de vocês que tão vendo, quando conhece uma pessoa, consegue ver além do cabelo, do rosto, do corpo? E é isso um pouco que o filme discute. No final, o Raul é deshipnotizado. Então ele nem reconhece a Rosemary. Mas quando ele finalmente vê ela, ele acha ela linda. E ela não emagreceu um quilo. Ele acha ela linda porque ele vê a beleza. Eu não gosto de pensar que ele só viu ela assim porque ele ama ela. Eu gosto de pensar que a gente pode ver, assim como o Raul aprendeu a ver, a beleza no interior das pessoas. Que ele tem aprendido a ver a beleza no interior da Rosemary, assim como ele viu beleza em outros interiores. Ele chega num lar onde ela faz, pra crianças queimadas, né? A Rosemary faz o trabalho voluntário. Aliás, o trabalho voluntário é muito associado à bondade nesse filme. E ele vê as crianças todas queimadas como bonitas. Mas depois que ele é deshipnotizado, que ele entende isso, ele continua tratando a criança da mesma forma. Então, é muito bom ver essa transformação. É a transformação que eu gostaria que o mundo acontecesse, né? O canal tá aqui também por causa disso. Pra vocês verem, além desses olhos aqui que vocês acham estranho, algumas pessoas acham que é feio e tudo mais. Veio a beleza interior minha e de muitas outras pessoas. É isso que eu quero que fique, né? A discussão do filme... É um filme, gente, é um filme Sessão da Tarde. É um filme que não tem questões filosóficas. Eu que tô extrapolando um pouco pra gente conversar aqui. O filme, na verdade, passa a seguinte mensagem. Para de ver a superficialidade e comece a ver a beleza interior. Claro, tem os estereótipos, tem a gordura associada com o feio. Enfim, mas eu acho que é um filme que a gente consegue discutir muita coisa. E você que tá aí? Você que tá acompanhando Histórias do Cego? Você que enxerga? Você vê só a beleza exterior? Você dá valor às características que você considera importantes nas pessoas? As características interiores? Bom coração, sensibilidade e tudo mais? Ou a gente quer um mundo sem corrupção? A gente quer um mundo sem estereótipo? Mas a gente é o primeiro a ressaltar os estereótipos e a ressaltar o que é de superficial? É uma discussão aí pra nós? Porque, ó, amor é cego como você nunca viu, nem eu. Valeu.